E é claro, nesta sexta-feira, nós vamos dar continuidade aí à cobertura e hoje, Coronel Maurício Unes, nós vamos fazer uma pequena simulação dos últimos instantes da vida deste piloto, que caiu ontem por volta de 11h40. Deixa eu vir pra cá, vem pra cá comigo, vem caminhando aqui, que eu quero cumprimentar o Coronel Maurício Unes, que é que é bom nós trabalharmos aqui, né, Coronel? No telão, nós vamos mostrar alguns detalhes, nós já temos imagens aí, nós já temos imagens do local exato, nós vamos mostrar os últimos minutos na decolagem, nós vamos fazer uma simulação com um avião comercial, um avião de grande porte, como ele decola da nossa pista aqui na capital, a altitude que ele alcança, ele já sai no mar porque é um avião de grande porte, de grande força de motor e um avião pequeno, uma simulação também, como decolou, como deve ter decolado este piloto ontem, quando ele imediatamente comunica à Torre Coronel que está tendo dificuldades, não é, e que vai cair. Você observe aqui, nós temos estas primeiras imagens aqui no círculo vermelho, sobe a imagem na tela, Léo, por favor, sobe a imagem aí pro nosso telespectador que está em casa agora acompanhando você comigo, olha o círculo aqui, ó, este é exatamente o local, Coronel, aonde a aeronave caiu. Ontem nós mostramos uma imagem, claro, que nós estamos no campo da possibilidade, né, nós estamos aqui no campo da especulação, se ele comunica à Torre, quando ele está tirando a aeronave do solo, que ele está tendo dificuldade, possivelmente uma dificuldade de motor, né, tudo indica que ele tentou fazer a curva para retornar à cabeceira da pista no sentido contrário, mas infelizmente ele caiu exatamente aqui, ó, este ponto azul era onde nós tínhamos e temos hoje ainda as equipes de resgate, as equipes de socorro, que estão trabalhando no local, agora tentando tirar o resto da fuselagem da esta aeronave, que deve ser o motor e nós vamos mostrar tudo isso daqui a pouco. 50 metros aqui é uma distância bem pequenininha, né, da cabeceira aqui do local que ele caiu para a pista, Coronel, a pista de rua, onde estão as casas. Isso, é uma distância curta, né, a região é uma região muito densa, muito difícil, né, para as equipes de resgate e várias são as possibilidades. É sempre bom e importante frisar, Cláudio, que o trabalho que vai ser realizado pelo Seripa é que vai nortear. Hoje, não podemos, ninguém pode tirar um juízo de valor pelo que possa ter acontecido, né, são pequenas informações que vão se somando após o trabalho investigativo, após um laudo no próprio motor, por isso a importância de se retirar o motor e se periciar este motor, para se verificar quais foram as possíveis causas, né, que tenham ocorrido esse acidente. Então, as informações que são repassadas são informações para se somar a todas as demais informações já existentes, mas que uma decisão final do que realmente ocorreu, somente após todos os laudos técnicos, todos os deslocamentos que a aeronave realizou, qual foi o horário que ele declarou emergência, se houve o retorno dele, a possibilidade de retornar para o aeroporto, para um pouso de emergência, todas essas situações definitivas só podem ser repassadas para a sociedade após o término das apurações e do laudo pericial que vai ser realizado pelo Seripa 2, que é o órgão competente para fazer esta perícia. Muito bem, nós acompanhamos agora as últimas informações, já já o Marcos Couto vai estar falando conosco ao vivo do local, mas no balanço geral, agora há pouco, também ao vivo com o Sérgio Cossino, a nossa repórter Jéssica conversou com o coronel que está ali no comando, né, do resgate dos últimos momentos, ele disse que espera uma movimentação de baixa da maré para que possa ser içado, para que possa ser retirado da lama a parte da dianteira desta aeronave, a parte da dianteira, a fuselagem da aeronave, aonde compõe o motor e a cabine sofrer um grande impacto ali dentro do mangue. Vamos conversar com o piloto também, não é, coronel? Sim. O Maurício Unes, vamos conversar com ele hoje, é o piloto... Comandante Carlos. Comandante Carlos, ele já está na tela aí conosco, via Skype, nós vamos, um piloto experiente, já com muitas horas de voo, é claro que nós vamos tratar sempre no campo das possibilidades, ele vai nos trazer algumas referências, não é, de como nós decolamos essa pista, velocidade que nós decolamos essa pista com uma aeronave de pequeno porte. Daqui a pouco, nós vamos conversar com o comandante... Carlos. Carlos. Vamos lá, as imagens estão aí na tela, esta é uma aeronave de grande porte decolando, aí um 737 ou um 747, uma aeronave comercial decolando do aeroporto de Aracaju. O posicionamento é esse, nós vamos mostrar todos os detalhes, já já, afinal de contas, o Tolerância Zero, o coronel Unes, está no ar. Coronel, nós vamos falar com o Marcos Couto, ele está no local, as equipes de resgate continuam no local e Marcos Couto vai trazer as informações de momento. Marcos, boa tarde, seja bem-vindo ao Tolerância Zero, Marcos. Boa tarde, Cláudio, boa tarde, Coronel Unes e a todos que acompanham a TV Atalaia, a TV dos Sergipanos. Falamos exatamente aqui do local, onde, lamentavelmente, o avião veio a cair e como você já acompanhou toda essa cobertura jornalística da TV Atalaia, o sistema Atalaia de Comunicação, é que as buscas pararam por enquanto, porque, de acordo com informações aqui de policiais que preferiram não falar ao vivo conosco, é que a tábua de maré já começou a subir, a maré começou a subir e isso está dificultando o trabalho das equipes, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e de outras pessoas que estão envolvidas no resgate do corpo do piloto Adriano Leão. Bom, vale ressaltar, como já destacamos aqui, a esposa dele esteve logo cedo, inclusive oferecendo recompensa para quem encontrasse o esposo vivo, isso foi no dia de ontem, inclusive ela gravou um vídeo, mas infelizmente as notícias, por enquanto, não são boas. E aí, a gente observa lá o fundo, mostra lá, Miro, o rapaz de preto, depois daquele rapaz de camisa listrada, lá está o passageiro que veio aqui para Sergipe, é acompanhado com o piloto Adriano Leão, ele é um dos donos da aeronave que infelizmente veio a cair no manguezal do bairro Coroa do Meio, aqui na nossa capital sergipana. Algumas pessoas aqui aguardando o retorno das buscas para acompanhar de perto esse trabalho da polícia. A nossa equipe de reportagem, inclusive, tentou falar com o empresário, ele disse que não queria gravar a entrevista, nós estávamos com o microfone ligado porque iríamos entrar ao vivo e temos algumas imagens dele aí, e no decorrer da nossa programação, iremos exibir esse bate-papo. De forma informal, ele chegou a nos revelar que a aeronave era super nova, ela tinha 400 horas de voo, era conservada, ou seja, havia um monitoramento na sua manutenção e que o piloto era extremamente experiente, e ele não iria voar com uma pessoa que não fosse habilitada, qualificada, e também não ia viajar em uma aeronave ruim. E por conta disso, ele preferiu não gravar entrevistas por enquanto, mas ficou bastante indignado com as notícias de fake news, que começaram a surgir nas redes sociais nas primeiras horas da tarde de ontem, inclusive já informando que o piloto havia morrido. Então ele disse, olha, eu fiquei bastante indignado com esses comentários, com essas informações que chegaram nas redes sociais, o nosso compromisso aqui é da verdade, e por isso que aqui estamos, à sua disposição, no que você quiser relatar, nos trazer informações. E sobre o resgate, a gente observa que existe um cordão de isolamento, nós estamos ao vivo pelo sistema atalado de comunicação, aqui no Tolerância Zero, equipes aqui da Polícia Militar, fazendo o cordão de isolamento, o guindaste, já que vale ressaltar que ontem à noite mesmo, boa parte da aeronave foi resgatada, foi insada com esse guindaste, e agora os mercuradores, olha, tem um mergulhador, é o Sinério, Sinério, por favor, Sinério é um mergulhador experiente, ele está ali, e vamos ver se a gente consegue falar com ele, Cláudio, a fim de nos trazer informações desse sistema de busca de resgate. A gente vai ficar aqui aguardando, ele está passando algumas instruções, porque, como já informamos, as buscas deram uma parada provisória, ali mostra também o pessoal reunido ali, o corpo de bombeiros, lá o pessoal, lá o fundo, todos reunidos ali, fazendo um lanche, uma refeição, e depois que a maré baixar, que é a previsão lá para as 15 horas, aí essas equipes voltam à tona. Vamos ver aqui, aguardar, e a qualquer momento retornaremos com outras informações, inclusive com o Sinério, que vai falar conosco, trazendo informações referentes ao trabalho de resgate. Cláudio. Ok, Marcos Couto, muito obrigado, meu amigo, pode me acionar, em qualquer instante eu vou continuar conversando aqui com o Coronel Yunis, Coronel, 24 horas, pós o acidente, nós já estamos com mais de 24 horas, nós acreditamos que o procedimento é esse, nós estamos visualizando, pode até deixar a imagem lá, Léo, se você conseguir, nós temos ali o guincho, que retirou uma grande parte da fuselagem, e como foi informado agora há pouco dentro do balanço geral, eles estão esperando que essa maré recue, baixe um pouco, para que eles possam içar a parte dianteira, onde está o motor, e que aí é uma suposição que eu estou fazendo, Coronel, eu acredito que no impacto a cabine está ali junto com o motor, está esmagado ali na frente junto com o motor, é uma infelicidade, é uma tragédia, mas é o que nós estamos percebendo através das imagens que foram colhidas, e o que deve acontecer nas próximas horas com o baixar da maré, Coronel. Sim, até porque, Claudio, temos que lembrar que a resistência do motor, a questão de todo o ferro, é muito mais resistente do que a estrutura física da aeronave, a estrutura, por se tratar de uma aeronave menor, a composição da montagem dela é uma estrutura que não tem tamanha resistência, então o motor provavelmente ficou fincado durante a queda, a velocidade, o peso, fez com que ele estivesse literalmente enterrado, então, esse é um momento de muita cautela, até porque para retirar o motor também deve-se ter um cuidado, não é retirar simplesmente por retirar, porque pode ser que encontre partes do piloto naquele local, então todas essas hipóteses estão sendo ventiladas, a questão da natureza da maré é um outro ponto fundamental, que tem que se ter um pouco de paciência, não depende simplesmente do trabalho dos profissionais da área de resgate, por essa situação vivida naquele local, Claudio. Muito bem, vamos voltar aqui urgentemente ao Marcos agora, ele está com o profissional do Corpo de Bombeiros e vai falar conosco agora, ao vivo, Marcos, por favor, Marcos. Está aí o Marcos, se não estiver, pode, fica tranquilo então. Chegou? Vamos lá, fala aí Marcos. ...experiente nesta área de mergulho, de salvamento. Sinério, quais as informações, Tenente, sobre esse trabalho das equipes neste momento tão difícil? Boa tarde. Boa tarde a todos. Os trabalhos continuam, estamos esperando a maré começar a vazar, porque não adianta colocar máquinas para fazer a subição da água agora, porque a maré ainda está de enchente. Então, assim, quando a maré começar a vazar, iremos colocar uma máquina para fazer a subição da água e fazer uma vasculhada melhor lá no local que foi retirado a aeronave. Quantos homens aqui trabalhando? Tem dezenas de homens do Corpo de Bombeiros, não tem nem como dizer assim uma quantidade exata, porque são vários quartéis empenhados nessa função, entendeu? Quando acontece um desastre como esse, então são acionados vários quartéis, são vários bombeiros trabalhando em prol de fazer com que o bom andamento do serviço ande mais rápido. Cidério, então não há dúvidas que o piloto veio a óbito porque um membro foi encontrado, foi a informação que recebemos e que possivelmente ele poderia estar embaixo do motor que estava submerso na lama? Olha, com relação a dúvidas de estar vivo ou não, isso aí nós não temos como dizer. Nós trabalhamos com desaparecimento. Está desaparecido e foi encontrado um órgão. Aí, assim, esse órgão foi dele, só quem vai dizer se foi ou não é a perícia. Está entendendo? Então, assim, foi encontrado um órgão aí e vai ser periciado. E as buscas continuam para ver se encontra. Se estiver vivo, melhor. Entendeu? Nós não podemos afirmar que aconteceu o óbito, não. Ou seja, ir nessa onda de fake news de redes sociais é aguardar o pronunciamento oficial das autoridades que estão no local e que podem falar a respeito. Pronto, é isso aí. Nós não podemos ir atrás de notícias de fake news, disso e aquilo outro. Não. Nós trabalhamos com sinceridade e competência. Entendeu? E qualquer informação nós iremos passar para vocês. Vale aí a dica, Tenente Sinério, Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe, justamente você que acompanha o sistema atalho de comunicação, bastante cuidado na hora de passar uma informação sem checar. Por isso, esse nosso papel é de buscar uma autoridade policial, uma autoridade que está no local, com guarnições, com equipes, justamente fazendo essa varredura de busca, tentando encontrar aí o piloto que ainda permanece desaparecido. Quando o fato acontece, a notícia aparece. Com a imagem de Milho Ribeiro, apoio de Tênis Soutrindade, direto aqui do bairro Coro do Meio, em Aracaju, repórter Marcos Couto. Valeu, Marcos. Fica aí de plantão, rapaz. Nós estamos ao vivo e me chama, pode nos acionar aqui a qualquer instante, que nós cortamos aqui o nosso comentário, a nossa palavra, e voltamos para o local de resgate. e voltamos para o local de resgate.